Oi amadinhas lindas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês produtos acabados que eu usei e que com certeza eu gostei e vim compartilhar com vocês. Os primeiros produtos que eu vou mostrar pra vocês, que eu usei e acabei até o fim, são esses esmaltes da Anitta, esse preto com glitter advogada e esse daqui lilás cremoso e essa base finalizadora profissional da Beira Alta e também essa outra base aqui da Mourada, alguma coisa assim, eu não sei falar o nome, Moda, eu acho que é isso. Eu usei até o final também, que é base de tratamento e tem essa outra base também da Ludorana. Gente, os esmaltes da Anitta são esmaltes muito bons, textura, as cores são maravilhosas. E também tem essa acetona da Beira Alta, que eu também usei, gostei, é uma acetona que você passa na unha pra remover o esmalte e não deixa sua unha branca, tá? E também esse removedor de cutícula, amolecedor de cutícula, que é da marca Mirras. Bom, gente, eu de 100, eu dou nota 50 pra esse daqui, mas eu gostei, não quer dizer que eu não gostei, mas também não ficou o meu favorito, tá? Ele amolece sim as cutículas, não tanto quanto eu esperava, mas eu usei ele até o final porque eu vi que ele fez alguma diferença nas minhas cutículas na hora de removê-las. E também tem essa escovinha aqui, ó, que já tá bem velhinha, também já vou jogar fora, que eu já comprei outra, que é pra pentear a sobrancelha. Gente, esses pentinhos aqui, pra pentear a sobrancelha, é uma maravilha, eu gosto bastante. Amadinhas, também tem essas três máscaras. Esse daqui é da Dylos Power, cílio efeito de boneca. Se você souber passar essa máscara, os seus cílios realmente vão ficar ultra power, vai ficar igualzinho efeito de boneca. É bem estufadinho os cílios, vai ficar bem esticadinho. Olha o tamanho do pincel dele, como o pincel é. É grande. E o aplicador dele é grande. E assim, eu gostei do efeito, só que assim, eu não sou muito fã desses aplicadores grandões. Não sou fã. Só disso que eu não gostei muito, mas assim, o efeito é maravilhoso. E essa máscara aqui, ó, Naked 6, da Yalane Cosmetics, também eu gostei dessa máscara. Máscara baratinha, mas eu gostei do resultado, gostei do aplicador. Gostei desse aplicador. Deixa os cílios bem separadinhos e dá aquela aparência de cílios volumosos. E essa máscara aqui, que acabou, que eu fiquei 300 anos com ela em color, que nem mais em color é, né? Que eu gosto de passar na sobrancelha pra deixar ela bem no lugar de ajeitadinho. E, gente, esse removedor de lenço da Ruby Rose, gente, que removedor é esse? Esse lenço, eu indico pra você que usa maquiagem, compra esse lenço aqui, você não vai se arrepender. Ele não resseca a sua pele, não tem álcool, o cheiro dele, quase não tem cheiro. É super agradável e remove 98% da maquiagem, remove esse lenço da Ruby Rose. E fora, que é acessível pro nosso bolso. E tem também esses lápis chanfrados. Tá vendo esses quatro aqui? Tudo da Bella Angel, gente. Eu amei esses lápis chanfrados, ó. Esse aqui, ó, só ficou a pontinha pra poder fazer a sobrancelha. Amo esses lápis de cera, amo. Por quê? Porque eles duram mais do que eu passo a sombra, porque a sombra vai saindo. E esses lápis de cera, não. Ele fixa bem na sobrancelha. E tem esse lápis retrátil aqui, ó, da Dylos. Rosa nude. Ó, não tem mais nada. Gente, durou bastante também. Ele deixa a cor da boca parecendo com o lápis da Benefit, que é cor de boca também. Olha, é o primo baratinho do lápis da Benefit. Muito bonito o tom dessa cor aqui, desse lápis retrátil. Gente, eu amei. E olha só outro que acabou, que eu amei tanto. Que é esse primer da Missha. Que eu até cortei aqui o tubo pra poder terminar de utilizar o restante do produto. O resíduo do produto que ficou. Gente, esse primer, ele é uma maravilha. Não deixa sua base craquelar. Não é oleoso. Ele é sequinho porque eu tenho a pele mista, né? Então, minha pele é um pouco oleosa. Então, esse primer aqui da Missha, gente, fora que ele é perolado. Ele dá aquele reflexo de brilho na base. Depois que você passa. Nossa. É que é difícil encontrar aqui. No Brasil. Até no site eu tentei procurar e é difícil de eu achar. Eu comprei esse primer quando eu fui viajar pra fora. E eu me arrependi que eu deveria ter comprado outro. E também, outra coisa minha que acabou, que eu também tive que cortar até o tubo pra poder usar o resto do produto. Que é essa cola duo, gente, pra cílios. Que cola é essa? Essa cola, eu nunca vi cola que seca rápido e fixa tão bem os cílios como essa cola duo. Eu indico, gente. Vale a pena o preço. Vale a pena pagar porque é um ótimo investimento. E também, eu usei até o final essa base aqui da Maybelline. Que é Super Stay 24 horas, gente. Usei até o fim. Eu coloquei até um pincel lá dentro pra raspar todo o produto. Porque o ruim dessas bases de vidro é que nem... Se fosse de plástico, daria pra você cortar e você utiliza o restante do produto. E essa aqui de vidro não tem como. E fora também que não tem o bico dosador, né? Você tem que dosar certo, derramar a quantidade certa. Porque se você derramar, olha, o tamanho do buraco. Você vai gastar base. Vai desperdiçar base. E essa base aqui é muito boa. Eu indico pra quem tem pele oleosa. É uma base que não craquela. Principalmente aqui, ó. Nessas áreas aqui, bigode chinês. Abaixo do olho. E fora que, pra mim, a pele é uma base bem hidratante. Gostei muito. E tem o BB Cream da L'Oreal. Que, gente, eu gosto desse BB Cream. Ele tem uma cobertura muito boa. Ele cobre bem. Não vou falar pra você que ele é de alta cobertura, não. Pra você que não tem muitas manchas na pele. Não tem muito problema com a pele. Você vai gostar desse BB Cream. Agora, Madias, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Que realmente tocou o meu coração. E que eu gostei muito. Demais. Que foram os corretivos da Ruby Rose. O Naked. Olha só. Eu deixei guardado pra vocês verem que eu não estou mentindo. Quando eu falo o quanto que eu gostei desse corretivo. Olha só. Tenho três desse. Usei tem a amostra. E depois que esses acabaram. Que veio esse lançamento aqui. Desse corretivo da Ruby Rose. Que é de alta cobertura. Que é com pincelzinho na ponta. Gente. Eu amei. Amor à primeira vista. Quando eu comprei um. Usei. Já fui lá comprando mais dois. Já pra ficar de estoque. Vocês podem ver que eu já usei todos. Todos. Até a amostra grátis. E até esse de pincel. A cobertura deles. É maravilhosa. Gente. Vale a pena comprar. Cobre muito bem. Não craquela. Tá. Não é um corretivo oleoso. E nem muito seco. Tá. Ele é bem hidratante. Vamos dizer que. Tudo que tem nele. Todo o conteúdo. É tudo na medida. E ele é um corretivo. Que ele é bem concentrado. Você pode passar. Você passa só um pouco. Você já vê a diferença. Não precisa você ficar tolando. De corretivo. Devido a cobertura dele. Isso é muito boa. Mesmo. E tem esse outro corretivo aqui. Da Dylos. Tá. Que eu comprei uma cor. Um pouco mais clara. Pra poder passar aqui. Na região. Abaixo dos olhos. Fazer aquele triângulo. Pra dar aquela iluminação. Assim. Eu gostei. Desse corretivo. Mas não tanto. Quanto. Do da Ruby Rose. A qualidade. Do da Ruby Rose. É bem melhor do que o da Dylos. Da Dylos. Ele ficou craquelando na minha pele. E ele começava a acumular. Acumular em algumas partes aqui. Do meu rosto. Ficava aquela poça assim. Acumulada. E por isso que eu não gostei. Desse corretivo aqui. Não gostei mesmo. A cobertura dele eu gostei. Eu não gostei que ele vá acumulando com o tempo. Tem esse batom aqui. Mate. Da Dana Danu. Ele. É um rosinha. Muito bonito. Eu não vou mostrar pra vocês aqui na mão. Porque ele já secou. Né. Até porque já não tem mais nada. Só que assim. A cor é bonita. Mas... A qualidade zero. Eu não sei se vocês já usaram essa marca da Dani Danu. Mas o batom. Ele tem um gosto horrível. Quando você passa. Você não sente nada na hora. Mas vai tomar uma água. Vai comer alguma coisa com esse esmalte na boca. Você sente um gosto horrível. Parece gosto de remédio. Esse batom. Eu só comprei esse pra não comprar mais. Só se eles mudarem a fórmula desse batom aqui. Tirar esse gosto. Que ele tem esse gosto de remédio. E fora que ele craquela. Ele deixa sua boca muito seca. E craquela. Não deixa os seus lábios confortáveis. Então assim. É a minha opinião. Eu não gostei. E do jeito que tá com essa fórmula. Eu não compraria de novo. Só se a empresa reformulasse o batom. Deixasse ele melhor. Porque até agora. A nota pra ele é zero. Tem que deixar ele 100%. Porque realmente esse batom aqui. Não gostei dele por causa disso. Porque ele resseca os lábios. Racha. E tem um gosto de remédio horrível. E aliás. A gente que usa bastante batom. A gente quer um batom confortável. Não quer um batom com gosto. Não é verdade? E pra finalizar gente. Esse lápis de olho. Olha o tamanho que ficou. Da Tracta. Gente. Esse lápis aqui. É preto. É preto mesmo. Ele deixa bem preto. Assim. A área lagrimal dos olhos. E se eu falar pra você. Que ele não escorre. Eu vou estar mentindo. Porque ele escorre sim. A única coisa que eu não gostei. Foi isso. Que ele escorre. Tá? Ele não fica fixo. Não na área lagrimal. Que nem. Eu sei que tem lápis bons. Que fixa. Que eu já testei. Já usei e amei. Que ele não escorre. Esse daqui. Ele é preto. Maravilhoso. Mas ele escorre. Aqui na área dos olhos. Então amadinhas. Esse foi um dos produtos acabados. Na parte de maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Dá um joinha. E compartilha com uma amiga sua. Que gosta de ver esse tipo de vídeo. De produtos acabados. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.